Queridos irmãos, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a nossa casa, vamos dar início ao nosso encontro da tarde de hoje. Hoje nós vamos ter a nossa irmã Ângela, inclusive ela estava mostrando aqui, eu particularmente acho, um dos capítulos, que é o capítulo 6, o mais lindo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece, para darmos início a nossa reunião da tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje, que possamos, com o auxílio dos irmãos da espiritualidade superior, recebermos a intuição dos nossos irmãos, e que o estudo que a nossa irmã fará na tarde aqui de hoje, que nos possa ser de grande auxílio, para que possamos dar continuidade à nossa caminhada rumo à evolução. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Ângela Maria. Muito boa tarde a todos. É com alegria que aqui nos encontramos, né? Nossa irmã Sueli me ligou e falou assim, Ângela, me socorre, porque eu estou com um problema, não vou poder ir. Então, vocês hoje vão testar um pouquinho a paciência, né? A bondade de vocês, porque a gente está acostumada, né? Acostumados com a Sueli, e de repente vem a dona Ângela aí, né? Para falar. E eu gosto muito de falar do Evangelho. Eu sempre que tenho a oportunidade, a Sueli é mais pelo Livro dos Espíritos. E eu não sei, eu sempre, eu me deparo é com o Evangelho. E eu trouxe, realmente, o Cristo Consolador. O Cristo Consolador, porque nós estamos vivendo hoje, no planeta Terra, uma necessidade muito grande de nós nos voltarmos para alguma coisa que nos console, que nos traga um acalento, nos dê um pouco de colo, porque, realmente, a situação está bem complicada em todos os quadrantes do planeta. Mas nós estamos tendo a chance de vir à Casa Espírita. E na Casa Espírita, nós vemos a coisa diferente. Nós sabemos, né? Que somos Espíritos eternos, que fomos criados para a perfeição. E o que que nós viemos todas as terças-feiras aqui nesta casa? Por que que nós nos preocupamos com isso? Seja terça ou seja no domingo. Por que que nós viemos à Casa Espírita? Vocês já pararam para pensar nisso? É muito importante nós virmos à Casa Espírita. Por quê? Quando há uma associação de pensamentos, quando várias pessoas estão pensando, estão focando no bem, estão juntas, essa força é muito maior. Então, quando nós fazemos a nossa prece, em conjunto, ela vai ser potencializada e vai galgar planos espirituais com muito mais força do que nós fazermos no nosso lar sozinhos, lá quietinhos, né? Então, a união faz a força. Então, é importante sim, nós virmos à Casa Espírita porque ela vai nos trazer o acalento, vai nos trazer a força, vai nos trazer sentimentos bons. e nós, com isso, vamos nos sentindo fortalecidos para os embates do dia a dia. E são muitos, mas nós não podemos vacilar. Nós temos sempre que nos mostrar forte. E temos, né, a grandeza de termos o Mestre Jesus como nosso guia e modelo. Nós temos, na questão 625, Kardec perguntou aos espelhos, Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta foi pequenininha. Ver de Jesus. Não olhar Jesus como uma imagem, não é ver simplesmente Jesus. Mas, está aqui uma complementação de Kardec, né? Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar à humanidade da Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Ou seja, da lei de Deus. Porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como lei divinas o que era apenas leis humanas instruídas para servir as paixões e dominar os homens. É o caso do Moisés que nós sabemos, né? que teve lá atrás que teve a lei civil, né? Que ele instituiu olho por olho, dente por dente e outras mais e teve também os dez mandamentos, né? Que foi recebido lá no Monte Sinai através da espiritualidade e com isso essas leis de Moisés foram confundidas também em alguns pontos como sendo lei de Deus. por isso que está sendo colocado aqui, né? Que algumas colocações, algumas leis tidas como divinas eram apenas para orientar e para organizar as leis humanas. Porque nós sabemos que as leis humanas vão sendo modificadas de acordo com a evolução da humanidade. Isso é fácil da gente entender. Conforme o ser humano vai evoluindo, as leis também humanas vão sendo melhoradas, vão sendo aprimoradas, né? A nossa irmã Terezinha no domingo falando sobre ética e sobre moral, ela colocou que realmente há tempos atrás não era problema dirigir embriagado. E hoje nós temos na nossa lei que não pode. E isso é coisa nova. Agora pega e realmente dá problema, dá processo. Isso significa o quê? Que as leis humanas vão progredindo de acordo com o progresso do ser humano, da humanidade. É fácil da gente entender, né? Mas nós temos em Jesus aquele modelo maior. Agora, como que foi criado Jesus? Jesus já criou, já foi criado aquele ser maravilhoso que nós temos notícia, que marcou época na história antes de Jesus e depois de Jesus? Não. Jesus foi um espírito criado como nós, simples e ignorante. e fez a sua trajetória evolutiva como nós também estamos fazendo. Como nós também estamos nos esforçando em sermos cada dia um pouco melhores. E com isso, daqui a milhares e milhares de anos, nós não sabemos quantas reencarnações serão necessárias para cada um de nós atingirmos, né? Um ponto como Jesus. Mas nós vamos chegar lá. Porque Deus nos criou perfectíveis. Ele nos criou para também evoluirmos, para crescermos. E não adianta nós querermos que os outros façam por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. não adianta nós querermos, né? Galgar planos melhores, adquirirmos a paz, a harmonia, o equilíbrio, a confiança, a certeza da espiritualidade amiga sempre junto de nós, se nós não fizermos a nossa parte. É necessário que façamos a nossa parte para que nós possamos ir evoluindo. e através dessa evolução, nós vamos galgar planos superiores, sim. Mas enquanto tivermos presos ao erro, estivermos mais fascinados pelo odor do churrasco do que o perfume das rosas, nós com certeza vamos ainda ficar amargando muito. Zé Manel que gostava disso. Nós somos atraídos pelo churrasco, pelo cheirinho da carne, meu vizinho está fazendo churrasco e esquecemos que no nosso jardim tem rosas maravilhosas exalando perfumes. Então, enquanto nós estivermos nesse patamar evolutivo, com certeza ainda vamos ter dores e sofrimentos. Vamos ter ainda muito que nos penitenciarmos para irmos liberando esse homem velho que habita em nós de reencarnações e reencarnações e buscarmos esse homem novo, esse homem integral, esse homem capaz, sim, de se preocupar com o seu semelhante, se preocupar com as dores alheias. Quando nós estivermos nesse nível, aí sim a coisa vai começar a melhorar, né? Nós sabemos que não basta apenas irmos de encontro aos ensinamentos de Jesus. Não adianta nós termos, né? Sabermos do julgo leve, sabermos, né? Que temos tantos ensinamentos que o Mestre Jesus trouxe através da bem-aventuranças, né? Amar a Deus sobre Deus. e todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, nós sabemos que não basta apenas termos esse conhecimento ou simplesmente aceitar. É, Jesus tinha razão, Jesus trouxe a sua mensagem, Jesus trouxe os seus ensinamentos de amor, mas não absorvermos esses ensinamentos, não é? É preciso, minha gente, que o pratiquemos. Nós precisamos nos preocupar enquanto estamos a caminho, enquanto estamos encarnados. Então, é preciso que os pratiquemos para que através dos nossos próprios esforços mereçamos uma situação mais feliz. então nós temos sim que nos esforçar, batalhar, quando nós fecharmos ou passarmos por alguém numa calçada que às vezes não nos é muito simpático ou tem uma série de coisas, a gente é, vou sair, vou atravessar. Não, boa tarde, bom dia, como está? E vamos vencendo as nossas limitações. nós precisamos fazer esse esforço, irmos tirando esse ranço de nós para merecermos sermos felizes, né? Agora, aqui fala, né, do jugo leve. É o primeiro assunto desse capítulo do Cristo Consolador que nós, né, temos aqui, vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso aqui está em Mateus, então a gente vê, né, como que Jesus falava com tanta autoridade com tanto amor, com tanto carinho para nos deixar esses ensinamentos. Então, nós fomos, né, como pode um jugo ser suave e um fardo leve? Já pararam para pensar? Não existe nenhum contrassenso nessas palavras de Jesus, pois que quem aceita e pratica os ensinamentos dele sofre resignadamente suas provas e expiações graças à compreensão que passa a ter do papel do sofrimento no progresso humano. A convicção da justiça de Deus e a certeza de uma vida futura e melhor através de um programa espiritual incessante dão-nos grande superioridade moral para resistirmos aos embates da vida quase sem sentirmos o grande fardo que carregamos. Às vezes a gente tem um problemão, mas graças a Deus, graças aos ensinamentos, graças a tudo que nós recebemos de orientação da doutrina espírita, nós passamos por aquilo e quando vemos, superamos aquela dor, superamos aquele mal-estar, superamos aquele problemão, quando se nós ficarmos ao quebrados, coluna curvada, somos um coitadinho, não procurando entender os ensinamentos que a doutrina espírita nos passa, nós vamos com certeza passar com muita dificuldade sim, sem entender os objetivos de Deus que nos criou para a perfeição, nós fomos criados simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento e cabe a cada um de nós procurarmos ir absorvendo esses ensinamentos, essas orientações para que nos posicionemos fortes diante da dor, diante do sofrimento, diante das dificuldades que com certeza nos batem a porta, mas a gente pensa assim, poxa, eu procuro viver tão certinho, eu procuro ser honesta, eu procuro trabalhar constantemente com dedicação, com carinho e sempre vem problema para cima faz parte, isso são os testes que Deus nos coloca pelo caminho para nós superarmos, para nós mostrarmos que já estamos fortes e todos estão sujeitos a isso, isso não é privilégio de ninguém passar por dificuldade, com problemas, isso faz parte da vida, se nós formos cruzar os braços, nos trancarmos no quarto e ficarmos ah, eu estou sofrendo, nada disso, nós temos que enfrentar os problemas de cabeça erguida, com fé e com esperança no futuro, porque nós estamos nessa escola que é a terra de passagem, ninguém vai ficar aqui, por mais novinho que seja, vai ter o momento, todos nós vamos ter o nosso momento de partirmos e quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos observar, eu saí vitorioso, eu saí bem, porque eu me venci, eu procurei estar sempre firme e confiante na bondade de Deus, quem trabalha com alegria é movido por um ideal, mas sente o peso do fardo dos encargos, pois o futuro não sente o peso do fardo dos encargos, pois o futuro lhe acena com uma situação mais feliz que os gozos passageiros da terra, então a gente tem que confiar mesmo em Deus, o julgo de Jesus que nos afasta dos falsos prazeres do mundo, torna-se suave, porque passamos a compreender que os verdadeiros prazeres são os espirituais e não os terrenos, a doutrina de Jesus exerce, pois um julgo suave e leve sobre todos os crentes na vida futura, porque se nós pararmos e ficarmos achando que nós somos da terra, nós não somos daqui, nós estamos aqui, então quando a gente olha desta forma, observando que vamos ter o nosso momento da partida, nós não podemos ficar presos às coisas materiais, às coisas que nos prendem de uma forma tão distinta, tão difícil, né? E com isso, o que se deve entender desse ensinamento de Jesus? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu os aliviarei. Entendemos que todas as criaturas estão acessíveis à felicidade e esta não constitui privilégio para débitos dessa ou de outra religião, de outra doutrina. a felicidade sendo a meta final de todas as almas, só através da prática das virtudes em toda sua extensão, se poderá atingir esse alvo. Então, todos nós sempre devemos olhar que estamos aqui de passagem. Olha só, eu vou fazer um teste com vocês. Pensem cada um na sua cabeça numa coisa boa que poderá ter acontecido com vocês hoje ou virá acontecer. Pensar. Se nós estivermos na nossa vida pensando coisas boas, nós vamos atrair coisas boas, nós vamos nos sentir felizes. Marilene, o que você pensou de coisa boa? Peguei. Ter uma boa saúde. Eliane, o que você pensou? Saúde também, né? Mas e se vier a dor? Suportar com resignação, com coragem e que é como aquele doente que está lá no hospital. Ele está passando por dores terríveis, por muitas dificuldades. Ele está enfrentando um tratamento difícil, mas ele sabe que vai passar. A dor é do corpo. Nós não podemos deixar que a dor invada o nosso coração, a nossa alma. Nós temos que superar esta dor. Os hinduístas, o pessoal lá daquela região, tem um domínio muito grande sobre o corpo. E eles superam mesmo, eles se fecham, eles se interiorizam e eles vencem aquela dor de uma forma assim, muito interessante. Todas as vezes que a gente observa algum lance daquela região lá, a gente vê como que eles são, eles se emancipam de uma forma que a dor vai ficar lá no corpo e eles estão libertos daquele sofrimento, daquela dor. Nós todos vamos conseguir isso aí, mas depende de nós, depende de cada um de nós. Nós precisamos investir em nós mesmos, sabia disso? Nós temos que modificar os nossos padrões de vida, nós temos que investir em nós. Olha só, vocês já observaram quão importantes são vocês? cada um de vocês teve uma forma perfeitinha, um DNA que é só seu, impressão digital que é só sua, a fala que é só sua, o corpo que é só seu, não existe outro abel, não existe outro anjo, não existe, não existe, outro igual, cada um de nós somos únicos perante Deus, então é importante que a gente invista em nós, nós não podemos ficar de braços cruzados porque nós existimos, nós fomos criados, nós somos muito importantes para Deus, parem para observar isso, ninguém é igual a ninguém, por mais que os jovens queiram se comparecer com o outro, isso é uma doença com a garotada, a magreza tem que ficar, bobagem eu falo com as minhas netas vocês não são o corpo ah mas fulana está magrinha bobagem isso tudo vai passar eu sei que isso é coisa da adolescência eu implico com ela direto vocês não são o corpo vai bater seu pratinho de arroz com feijão e deixa bobagem para lá porque nós somos filhos amados de Deus olha só que bonito existe somente você um você pense nisso seu rosto seus traços sua voz seu estilo suas características e peculiaridades sua capacidade seu sorriso seu andar seu aperto de mão sim sua maneira de expressar se e por aí vai só existe um igual a ele igual a ele e por mais que a ciência pesquise só existe o DNA de cada um só existe a impressão digital de cada um o sorriso de cada ninguém é igual a ninguém então nós temos que parar e investir em nós porque nós fomos criados pela inteligência suprema nós fomos criados por Deus nós somos filhos amados de Deus e ele quer o melhor para nós mas as vezes nós paramos né e não não damos importância que eu sou eu você é você existe somente um de cada um de nós e como você é importante você deseja começar a sentir-se melhor realmente deseja banir o desânimo a depressão o mal-estar da sua vida quer se sentir valorizados quer se sentir fortalecido volta a dizer invista em você certas pessoas passam sete horas por dia na frente da televisão você pararam para analisar isso sete horas quarenta e nove sete vezes sete quarenta e nove horas por semana na frente da televisão absorvendo besteira e com isso vão ficando cada vez mentalmente para trás observem isso se nós apanharmos o hábito de ler ler um pouquinho por dia porque o normal seriam ser lidos dezesseis livros por ano e nós não lemos nenhum para para nós temos que parar para analisar gente a gente tem que parar para pensar então com isso a gente vai observando que as pessoas precisam investir nelas mesmas é um dvd que pode ser visto com um programa que vai trazer conteúdo é um livro que vai trazer edificações interiores e com isso a gente vai crescendo a gente vai se valorizando nós vamos melhorando perante deus agora eu volto a falar nas minhas netas porque elas estão comigo elas moram praticamente direto comigo celular é a doença do momento meu deus do céu como há uma necessidade de dar uma pane geral e desligar isso minha neta lia todo mês ela compre um livro para mim compre um livro para mim ela parou de me pedir livro eu falei alícia eu agora leio pela internet não sei deve estar lendo realmente porque ela ama ler ela adora ler mas é importante eu gosto do papel eu gosto de ler eu gosto então é importante que a gente se esforce vamos investir nessa leitura nós temos as obras básicas que vão nos trazer tantos conteúdos vão nos trazer tanto fortalecimento na hora das dificuldades da vida então é importante que a gente pare para isso pare para analisar nós precisamos fazer um exame de consciência e veja qual foi a última vez que você tirou do seu orçamento do seu dinheirinho um valor que você pudesse investir num livro investir num DVD em alguma coisa que vá te fortalecer espiritualmente nós estamos na terra que é a escola de nossas almas e nós precisamos nos fortalecer a dor vai bater minha gente para todo lado vai bater na porta de todo mundo isso não é privilégio de A, B ou C não nós estamos vivendo momentos na terra de transição e é importante que nós estejamos vigilantes para não sucumbirmos para que não venhamos a nos envolver com as forças do mal e a gente só vai conseguir isso investindo em nós aprendendo essas maravilhas que a doutrina espírita nos fornece sabermos que Jesus foi o espírito maior que esteve entre nós que nos deixou um legado de amor nós já sabemos mas e esse legado que está valendo para a minha vida ele está me fortalecendo ele está me trazendo respaldo espiritual então nós precisamos nos analisar nós precisamos nos interiorizarmos e observarmos o que temos feitos da nossa vida o que que eu estou fazendo da minha vida o que que eu estou fazendo da minha estadia terrena daqui a pouco nós vamos embora daqui a pouco a maioria que está aqui já desencarnou e nós vamos estar do outro lado pedindo a chance para retornar e vamos fazer o que novamente errar novamente marcar passo novamente ou vamos modificar valores vamos modificar padrões de vida é importante que cada um de nós faça a sua parte a humanidade está evoluindo evoluindo e muito não pensa que está pior não o progresso é constante nós nos focamos muito no negativo mas o progresso é constante é constante é avassalador e aquele que não se esforçar vai ficando na retaguarda vai ficando lá para trás então vamos investir em nós sim através de pensamentos através de leituras salutares através de palestras como estas não importa o importante somos nós estarmos preocupados com a nossa evolução moral o conhecimento do espiritismo não assegura nenhum privilégio aos seus adébitos pensaram que valia só para ter o conhecimento não dá valor nenhum contudo levam os espíritas a grande vantagem sobre as demais religiões pois compreendem a razão do sofrimento e podem tirar melhor partido de suas provas e expiações e assim progredir mais rapidamente espiritismo ajuda ajuda ter conhecimento disso aqui ajuda 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 e muito mas não basta ficarmos apenas no conhecimento nós precisamos vivenciar os ensinamentos que a doutrina espírita nos fornece quando nós vivenciamos não importa a dor bater na porta não importa o sofrimento bater na porta porque nós vamos estar confiantes em Deus vou desencarnar hoje eu lembro do Tiesio dirigindo a reunião falou assim eu estou pronto para desencarnar se for hoje e foi e foi hoje saiu daqui passou mal ali foi levado para o hospital e lá desencarnou dirigindo a reunião aqui então está dizendo quando é que nós vamos desencarnar ninguém sabe ninguém sabe quando vai partir então a gente tem que investir em nós para que quando o momento aprazado chegar nós estejamos com a mala pronta a mala para lá que a mala de roupa daqui não serve não tem que ser os valores espirituais os valores morais a força e a confiança em Deus nós precisamos ter fé e a fé é grandiosa mas mas depende de ser cultivada como uma planta todos nós quando fomos criados nós recebemos lá a sementinha da fé mas a gente não aduba a gente não procura melhorar essa fé e essa fé que a doutrina espírita nos fornece a fé raciocinada aquela capaz de encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade está aqui no livro dos espíritos então a gente tem que ter fé fé confiança certeza que estamos aqui de passagem nenhum de nós vai ficar aqui não estou fazendo apologia para ninguém preparar para morrer não desencarnar não todos nós estamos aqui para nos prepararmos para a verdadeira vida ninguém sabe o momento de ninguém mas é importante que nós nos sintamos fortalecidos amparados sustentados nós temos amigos espirituais mas muitos que estão lá vai você consegue você vai vencer essa dificuldade isso vai passar e a gente tem que ter essa confiança mas nós precisamos adubar essa fé com a confiança com a fé pelo raciocínio porque Deus não seria injusto mandar dificuldade mandar problema 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 como aquela menininha que vivia isolada numa casinha lá no mato lá no interior e ela pedia a mãezinha dela doentinha na cama e ela ia para o quarto e pedia papai do céu minha mãe está tão doentinha manda alguém vir me auxiliar manda alguém vir me ajudar e até que um cavaleiro passando lá a cavalo foi viu aquela casinha aquela luzinha fraca de vela e ele resolveu se chegar e foi lá e ela pediu graças o senhor veio aqui para ajudar minha mãezinha ele falou sua mãe eu nem sei que você tem mãe menina o que você quer eu vim aqui ver se eu consegui um copo d'água não minha mãezinha está passando muito mal eu preciso de ajuda e o homem ajudou o homem auxiliou aí quando ele já está lá cuidando da mãe fazendo o que tinha que fazer a menininha sai e volta para o quartinho dela e fala mas onde você vai eu vou agradecer a Deus porque ele mandou o senhor olha a fé dessa criança não é então a gente tem que ser assim também pedir agradecer fazer sempre a nossa parte a gente pede a gente pede ajuda a gente pede conforto a gente pede isso pede aquilo e Deus vai mandando e a gente esquece de agradecer está ali na lei de adoração na primeira lei que traz aqui no livro dos espíritos que a gente tem sim que adorar a Deus agradecer a Deus constantemente para que a gente possa ser sempre bem assistido né agora quais as condições que Jesus impõe aos que desejam ser aliviados e consolados tomai sobre vós o meu julgo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração qual a melhor demonstração de amor a Jesus é praticarmos os seus ensinos porque Jesus prometeu enviar aos homens futuramente o consolador para lhes ensinar novas coisas porque ele ainda não houver ensinado tudo aos homens pois não estavam preparados então veio a doutrina espírita veio trazer à tona esse evangelho que foi tão deturpado tão mexido tão agredido no decorrer né da história da humanidade então nós vemos o evangelho de Jesus ressurgir na doutrina espírita de uma forma prática uma forma vivenciada Jesus sabendo que os homens esqueceriam suas palavras ou iriam deturpá-las mandaria um consolador e este foi o espiritismo que veio aclarar o nosso entendimento porque o espiritismo relembra toda a doutrina de Jesus analisando a luz das revelações trazida pelos espíritos apresenta novas verdades como a comunicação dos espíritos a justiça das reencarnações e a pluralidade dos mundos habitados porque no início Deus alma isso todas as outras religiões sempre alardearam sempre falaram sempre trouxeram para os seus seguidores mas a reencarnação que também já está no planeta há muitos e muitos anos mas veio a doutrina espírita trazer de uma forma raciocinada de uma forma lógica de uma forma ensinada inclusive pela comunicabilidade dos espíritos porque os espíritos se comunicam nas reuniões mediúnicas confirmando que eles se encontram bem que eles se encontram trabalhando que eles se encontram vivenciando tudo que puderam enquanto aprenderam na doutrina espírita então o espiritismo apresenta verdades que eram totalmente desconhecidas ou somente eram ensinadas a alguns religiosos e assim mesmo debaixo de grandes mistérios realmente muitas coisas que a doutrina espírita veio trazer à tona eram ensinadas para aqueles iniciados eram só para aquelas pessoas especiais e hoje não está aí a doutrina espírita com acesso a todas as pessoas todos nós temos de uma forma muito prática muito simples a doutrina espírita é colocada numa linguagem fácil não é rebuscada não é difícil cada um que pegar para ler as perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos vai entender que é Deus olha só que pergunta que é Deus ele não perguntou quem é Deus não que é Deus o que é isso ele personalizou então está lá Deus é a inteligência suprema a causa primária de todas as coisas ou seja todos nós fomos criados por eles todos nós saímos desse amor imenso de Deus então nós precisamos sim investir em nós nós precisamos nos preocupar com a nossa vida aqui no planeta terra aqui é uma escola escola abençoada de nossas almas nós mandamos os nossos filhos para as escolas e nós também estamos nessa escola que é a terra então é importante que a gente valorize essa oportunidade estamos num corpo mas nós não somos o corpo estamos aqui de passagem em busca da perfeição está muito distante a perfeição ainda está muito longe de nós mas precisamos caminhar precisamos dar os nossos passos cada um de nós tem que fazer a sua parte então aqui né no último assunto que fala o espírito da verdade em Bolo 1861 diz o seguinte eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar os tebes os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los vim depois a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e serei aliviados e consolados não procureis alhures a força e a consolação porque o mundo é impotente para dá-las Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do espiritismo escutai-o que a impiedade a mentira o erro a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas são esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais que no futuro humildes e submissos ao criador pratiqueis a lei divina amai e orai sede dóceis aos espíritos do senhor invocaio do fundo do coração então ele vos enviará o seu filho bem amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras esme aqui venho a vós porque me chamaste olha que mensagem linda e para encerrar tem uma de Ravio 1861 também do Espírito da Verdade que diz o seguinte Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam se eu puder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima põe o bálsamo que consola o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerra um profundo ensinamento a sabedoria humana reside nessas duas palavras possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade em vez de reclamar contra as dores os sofrimentos mortais que são aqui na terra o vosso quinhão tomai pois por divisa essas duas palavras devotamento e abnegação e sereis fortes porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem o sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação o coração bate melhor a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito então é importante que a gente procure cultivar a paz a serenidade o equilíbrio não ficarmos aflitos as dificuldades estão aí para nós superar para nós vencermos essas dificuldades estamos passando como eu disse no início problemas difíceis dificuldades imensas mas isso vai passar daqui a pouquinho vai estar tudo tranquilo tudo em paz tudo harmonioso tudo conforme deve ser mas nós precisamos ter essa certeza procurarmos cultivar a fé o equilíbrio a tranquilidade e nos momentos em que a aflição e a dificuldade nos tirarmos assim do chão vamos fazer uma prece vamos nos fortalecer na prece que com certeza isso tudo vai passar isso tudo vai ser vencido nós temos que investir em nós vamos fazer a nossa parte vamos procurar ler mais nos dedicarmos mais vamos fazer uma visita ao abrigo a casa são vicente vamos sair desse nosso marasmo vamos sair dessa casca que nos aprisiona que é o nosso corpo vamos nos lançar em favor dos nossos semelhantes aí sim nós vamos conseguir a paz a harmonia o equilíbrio porque nós vamos estar vivenciando os ensinos do nosso mestre Jesus muita paz para todos e até uma próxima oportunidade vamos lá vamos lá vamos lá